Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal mais uma tarde de montagem aqui na obra né então estamos aqui mais uma vez acompanhando as atualizações principalmente aqui na área do estádio a gruta apontada mais para o lado de lá o sinal de que ela deve estar se movimentando alguma carga por ali e a como a sirene já tocou a gente sabe realmente que ela está movimentando cargas ali por aquele local vamos procurar ela por aqui ó na verdade na verdade estou com dificuldade de encontrar ali a não tá lá embaixo vai suspender mais uma das vigas por ali ó bem aqui na parte mais de baixo na verdade já deve ter trazido essa treliça para cá e que ela tá folgando a carga por ali e como já mostramos essa atividade um pouco mais cedo e vamos dar uma passada em outras áreas aqui do estádio dá para passar por aqui e enquanto não temos mais estruturas montadas né vamos ver como como andam as obras aqui próximo a portaria a gente tem uma plataforma tá bem ali deixa eu dar uma volta tô preso aqui no meio das ferragens aqui deixa eu dar uma volta para o lado de cá temos uma plataforma elevatória por aqui ó eu acredito que ela que vai ser utilizada para alcançar essa parte superior das estruturas aqui no segundo arranque né vai passar um caminhão por aqui ó e já passou na verdade aquele caminhão não passando lá do meu lado agora bom então aqui essa plataforma ela vai ser responsável acredito eu por alcançar essa parte daqui bem próximo aqui ao segundo arranque deixa eu descer um pouquinho mais e para o lado e lá do córrego para saber como estão como está o andamento das coisas por lá né não tem gente acho que tem gente lá embaixo então dá para dar uma passadinha acompanhar as ações lá por aquela área né vamos acelerar aqui e descer lá um pouco mais próximo por ali e deixa eu só ver se tivemos alterações aqui né e no princípio acho que não tá acontecendo por aqui a gente acompanha a parte aqui da lateral da caixa ela já foi concretada dá para ver por aqui ó um pouco da parte interna lá vamos dar um zoom lá acompanhar que a parte interna já teve a concretagem parece que concluída olhando por ali parece sim que concluíram ali a parte da parte interna 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 e aqui do lado de fora ainda tem algumas molduras deixa eu ver por esse lado aqui né que já tá apertado para descer por aqui mas tem ali a parte já foi concretada as molduras exteriores ainda estão por ali bem aqui na parte baixa do córrego né lembrando pessoal aqui de algum tempo que concretar essa área devem estar aguardando na finalização do processo de cura para poder lançar aí para mais atividades por aqui enquanto aqui mais próximo à portaria 3 temos ainda uma água acumulada aí do fim de semana ainda não choveu depois do fim de semana tem essa água acumulada por aqui e os trabalhos se intensificando aqui próximo à portaria 3 o pessoal puxando a mangueira por ali muita terra estava só com bgs algum tempo né mas agora já tá tudo coberto de terra principalmente pelo resíduo da perfuração por aqui ó pessoal ainda se preparando tem uma betoneira já se desconectou e ali é um caminhão bomba o que me parece né eu cheguei lá para o lado de cá porque a perfuratriz também vai se movendo vou até parar com o drone aqui para a gente percebeu ó ela tá se movimentando para a próxima área eu vou sair aqui do raio de ação do equipamento e aproximar só no zoom né parece que só porque eu comecei a falar ela parou não tá se movimentando lá agora buscando orientação para o próximo local de operação bem ali e bem próximo à rampa já tá aí vários dias a gente deve ver em breve em várias fundações aparecendo e por aqui né só olhar um pouco mais para lá daquela visão bonita da parte interna das estruturas do estádio né olhando por aqui assim ó e lá no meio a gente percebe que é uma plataforma erguida por ali e enquanto aqui o trabalho perfuração vai continuar vamos dar uma última passada lá pela parte da estrutura a plataforma parece já abaixou novamente mas lá no centro de todo de toda essa essa área do estádio só confirmar que posição da grua ela já voltou ali para buscar mais peças lá no centro do gramado olha lá vai buscar peças ali ó levantando uma treliça lá agora a gente acompanhou aí várias vezes durante o dia de hoje esse processo de liçamento das treliças mas acredito que devam fazer uma operação por aqui ó tem uma operação acontecendo bem ali próximo estágio vou vir aqui por fora e aqui eu posso ficar sossegado a máquina não vai trazer nada para cá agora olha lá os operários estão fazendo justamente um aperto ali ó nessa estrutura é o que parece estão fazendo uma chave longa por ali né deve ser um torquímetro talvez daqui não dá para ver tanto aproveitar que a máquina está içando a treliça para o lado de lá dá para entrar aqui ó bem ao lado aqui da estrutura ó fica escondidinho por aqui ó e aí eu aproximo só no zoom então justamente parece que estão fazendo um ajuste ali não sei se aquilo já é um torquímetro ou se estão usando só alavanca ali para facilitar o trabalho estão fazendo um aperto aqui no prédio 3 né e aí bem aqui nessa área e aí e aí e aí eu tenho um grande abraço e até o próximo vôo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto